E você, está recebendo muita vitamina A? Não é só a falta de vitamina que acarreta a queda de cabelo. O excesso também pode ser prejudicial. Suplementos e medicamentos com muita vitamina A podem fazer com que seus fios percam a resistência e caiam. A boa notícia é que basta ajustar a ingestão de vitamina A para que interrompa a queda do seu cabelo e ele volte a crescer normalmente. Não deixe de consultar um profissional da saúde caso desconfie que seu cabelo esteja caindo por conta de remédios ou suplementos.